O que eu quero falar para você é o seguinte, o maior erro que os iniciantes cometem é primeiro procurar um conteúdo muito avançado, por exemplo, sou iniciante e eu quero ver aqui as partidas do campeão mundial, porque a lógica nossa é assim, se eu quero campeão mundial, ele sabe muito sobre o xadrez, então vamos ver as partidas aqui do Magnus Carlsen jogando, vamos ver as partidas aqui do Kasparov jogando, e aí eu já vi muitos iniciantes pegando o livro desses jogadores para estudar, e geralmente o efeito é o contrário, você fica mais perdido e fica com aquela sensação de que você não sabe o que está fazendo, é muito complexo, os conceitos não fazem tanto sentido, e quando você vai jogar acontecem umas barbaridades, igual vou mostrar algumas que acontecem aqui nas partidas que eu separei, para ficar mais claro para vocês, por exemplo, algo que acontece muito, mas muito nas partidas de iniciante, são as peças penduradas, por exemplo, dá uma olhada nessa posição, as pretas acabaram de jogar o lance Bispo C5, E qual que é a minha sugestão que eu dou para todo jogador, seja iniciante ou não? A cada movimento do adversário, você vai separar 3 pontos para observar, primeiro ponto, a peça que ele jogou, ela tem defesa? Se ela não tem defesa, já cria uma ideia interessante sobre isso, o segundo ponto, o que essa peça está ameaçando? O Bispo chegou aqui em C5, ele está ameaçando o peão, e é isso que ele está ameaçando, e o que eu gosto de te reparar, é o que a peça parou de fazer, porque ela estava aqui em E7, e aqui em E7 ela defende um cavalo, então toda vez que você faz essas 3 perguntas em um lance, se a peça tem defesa, o que ela está fazendo, o que ela deixou de fazer, você já consegue ter bons resultados em partidas, porque até uma certa faixa de rating, eu detesto falar faixa de rating, porque não faz muito sentido isso, a questão do rating relacionado com o que você vai treinar, não tem zero ligações, mas até uns 1500 a galera tem o costume de deixar a peça sem defesa pendurada, inclusive acontece em pontuações maiores, mas é muito comum nessa faixa de pontuação isso acontecer, então o Bispo aqui galera, deixa muita atenção, porque ele é uma peça que está sem defesa, e o jogador que quer deixar de ser iniciante, ele tem que observar muito bem isso, porque peça sem defesa, muitas vezes, ela além de ser algo tático, muitas vezes ela fica de graça assim, disponível para você nas suas partidas, e quando você percebe isso e consegue colocar em prática, é muito legal, porque por exemplo, esse Bispo aqui está sem defesa, e o Rei dele está exposto, então surge aqui uma ideia, de fazer o lance Dama D5, e captura o Bispo, dando cheque ao Rei, porém a pergunta que fica, pode-se jogar Dama D5 agora? Pô, deixa eu jogar Dama D5, ou o Cavalo captura? Então a pergunta que fica, como é que você tira esse Cavalo daí, então, já que essa é a questão? Então, pensando dessa maneira lógica, igual eu falei na primeira live, e igual eu conversei bastante ontem com o Marcio também, começa a criar essas ideias que você não estava cogitando nas partidas, então aqui jogam as brancas, é possível ganhar material nessa posição, então qual que é o lance aqui? Deixa eu ver aqui o chat, que ele parou de atualizar para mim? Ah, tem mais mensagem aqui, o Rafael falando que tem 400, o Carreal 1.200, um dia está bem, outro dia está caindo, não é legal quando isso acontece, Cláudio 700, o Léo 1.400, o Fabio 800, bacana, legal, boa noite, boa noite, então, qual que é o lance que ganha material aqui? Então, se eu quero fazer Dama D5, que não deixa o Cavalo, por lógico que a gente tem que tomar o Cavalo. Depois de Dama Captura, ter o lance mais viável, a gente tem o Dama Check, essa linha precisa ser calculada mais a fundo, vou mostrar aqui a continuação dela, por exemplo, depois de um lance que morrer H8, fica fácil, porque você toma aqui em C5, e se Dama por B2, você tem mate aqui no próximo lance, você tem aqui o lance Dama por F8, e é mate, bem fácil. Mas, poderia acontecer o que aqui? Seu adversário poderia jogar aqui, torre F7, e aí você toma em C5, ele tomaria aqui em B2, e está ameaçando ganhar torre, mas tem um lance aqui, que salva toda a posição das brancas, que é o lance Dama C3, que pode trocar a Dama e defende a torre. E não faz muito sentido ele jogar a Dama C1, porque a Dama dele está começando a ficar presa aqui. Então, futuramente o lance com um Cavalo H3, e a Dama não vai ter por onde fugir. Então, você observar as peças sem defesa, é um fator mais que importante para você alcançar 2.000 de rating, porque a maioria das suas partidas vai se resumir em penduradas, e capturar essas peças penduradas, e não pendurar as suas. Então, minha sugestão que eu dou para você, a cada lance do seu adversário, pergunte o que a peça está ameaçando, o que ela parou de fazer, e se ela tem defesa. Se você reparar nesses três pontos, resolve muitas, muitas posições que você vai jogar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL